É a minha profunda convicção que o sistema de proteção civil funcionou. O funcionar sem falhas ou sem 100% na perfeição é uma coisa muito difícil de acontecer, sobretudo quando nós temos operações com a complexidade desta operação que nós tivemos, quando o fenómeno que está na base desta ocorrência é um fenómeno tão complexo como aquele que tivemos nos dois grandes episódios. E, portanto, o sistema aquilo que faz neste tipo de circunstâncias é responder perante o cenário que têm em mãos. E, portanto, o primeiro episódio da semana anterior foi, de facto, um episódio muitíssimo complexo, foi um episódio muito pequeno naquilo que é a sua escala temporal e o território geográfico que abrangeu e sabemos também que quanto mais pequenos são estes fenómenos, mais difícil é a sua previsão com maior tempo e, portanto, era, efetivamente, muito difícil para o Instituto Português do Mar e da Atmosfera conseguir prever que tipo de fenómeno e onde e quando é que ele ia acontecer. A partir do momento em que as coisas foram sendo mais conhecidas, em que a perceção foi ganhando forma, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil atuou imediatamente em duas grandes dimensões. Na dimensão do desencadear daquilo que são as operações de resposta, as operações de socorro e de proteção à população e aquilo que é, digamos, o aviso à população que estava na zona potencialmente afetada. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil avisou as pessoas, a partir do momento em que teve informação e a perceção do que é que efetivamente estava a acontecer, com base na informação que o próprio IPMAN lhes transmitiu, e desencadeou os mecanismos de alerta ao sistema para reforçar o número de pessoas disponíveis, o número de operacionais disponíveis e também a sua própria prontidão, ou seja, o tempo de reação passou a ser mais curto para que se pudesse responder com mais eficácia a eventuais situações de socorro, de proteção, como aliás vieram a acontecer.